olá pessoal um dos raros momentos das pouquíssimas horas que bate sol nesse pedacinho aqui pouquíssimas horas minutos daqui a pouco só vai embora então mais um projeto de pedra esse barbante que eu usei aqui não é nada legal vou estar substituindo tudo na primavera não vou nem catucar vou só botar um pouco de adubo tem a mesma idade tá os três anos ou quatro anos todos os pitecos estavam largados e agora comecei a dar eu plantei deixei pra lá botei num vasinho pequenininho de bonsai de plástico de bonsai de mercado e deixei pra lá e agora que eu tô deixando eles crescerem esse aqui tá mais me erradinho que o outro tem uns da mesma época que tão grandão lógico plantado um mistato melhor mas está aqui botar só adubando eu vou estar acertando esse galho aqui com uma condução também bem molenga eu vou tá comprei vaso já profundo vou tá trocando de vaso colocar substrato mais profundo ou adaptar o outro cortado aqui em cima mais ou mais para a primavera mas aqui mais um porquê vou esse apeteco sobre pedra número 2 essa pedra aqui eu não sei se ela foi achada na rua se é pedra de aquário essa que eu não lembro é uma pedra achada na rua que é pedra de aquário e normalmente o compadre black rock então esse aqui é o pitequinho eu vou deixar esse galho aqui crescer embora que engorda a base e a copa vai ser pra cá como vai ser também não sei só sei que vai ser sobre pedra então grande abraço acompanha os vídeos aí comigo e fia com deus até o próximo vídeo desse pitequinho aqui isso quer acompanhar tem outros vídeos no canal vai acompanhando mas deixa o like para saber que você está acompanhando deixa um comentário e só vou tá colocando de novo agora o vídeo sobre essa essa arvorezinha aqui no final do inverno e da primavera que eu vou tá transplantando ela aí de fazer um vídeo um pouquinho mais longo então esse aqui é o piteco sobre pedra número 2